Sou vítima do judiciário brasileiro. Preciso explicar isso. Muitas pessoas devem saber. Meu pai foi assassinado em 2005 e ninguém pode ser preso porque não tem prova. Então, você tem um monte de prova lá, mas a prova nunca é contundente para prender as pessoas. Para prender as pessoas, você tinha que ter o cara que deu o tiro à arma, mas aí o cara que deu o tiro já morreu porque é um modus operandi. Isso não serve de prova. Aí você pega um cara que não tem nenhuma formação em nível superior minimamente inteligível e ele vira um constelador e ele cria uma coisa das vidas passadas e isso vira prova judicial? É, em alguns casos, sim. Em decisão. Inclusive, assim, não existem muitas decisões usando constelação, mas existem. Inclusive, o grande problema é muito mais na área de família. No caso, na área criminal e tal, não é muito utilizado. Mas na área de família, direito da família ou a questão de gênero também, se a mulher sofre alguma violência doméstica e tal. Inclusive, no fim do ano passado, saiu uma nota. Existe uma conferência. Eu não vou saber o nome direitinho, mas quem estiver assistindo, por favor, coloque aí. Existe uma espécie de conferência de juízes que acontecem todos os anos e aí todos os juízes daquelas áreas se juntam para tomar decisões sobre como eles podem legislar melhor. Então, no ano passado, saiu desse congresso uma nota dizendo que os juízes das varas de família e contra a violência de gênero não eram autorizados ou não deveriam utilizar a constelação familiar. Então, todos esses juízes de todo... Cada estado vai ter o seu juiz representante e eles fizeram uma votação. E nessa votação, eles decidiram isso. Não é uma lei, não é uma obrigação, mas é uma recomendação. Então, eu acho que a recomendação número 66, uma coisa assim desse congresso. Depois eu posso enviar para vocês o link do documento. E aí foi feito isso. Porque pela primeira vez também foi levado uma pauta para discutir a constelação. Eu sei que deu muita briga, que tinha uns que não queriam, outros que queriam, mas no fim todo mundo votou que a recomendação era não utilizar. Por quê? Porque existem muitos casos de mulheres que sofrem violência doméstica, os filhos sofrem violência, e aí chega no juiz e o juiz manda o quê? A mulher perdoar o agressor. Honrar o agressor. Porque assim, na constelação familiar, existe a questão da família. Sempre o homem é o superior, depois vem a mulher, depois vem os filhos. Então, é uma coisa bem assim, patriarcal. E heráctica, patriarcal. Muito. E então, a mulher tem que honrar o marido. Essa é uma frase que eles usam muito. Eu te honro, eu te perdoo. São frases da constelação. pra te libertar de tudo. E aí aconteceram casos onde as mulheres tiveram que diante do juiz e do cara falar eu te perdoo, eu te honro. Sendo que são mulheres que sofreram abusos. A maioria é anônima porque elas têm muito medo. Porque, veja bem, a maioria dos casos onde a constelação é usada são disputas de guarda. e que mãe vai querer não fazer o que o juiz manda ou a juíza e correr o risco para perder a guarda do filho. É muito cruel, Bibi. Eles dizem que a constelação, que o convite, é um convite para constelar, não é uma obrigação. Só que assim, o juiz não convida. Quem é que vai falar para o juiz, ah, eu não quero? Já houve casos de mulheres que falaram que não iam aceitar e o cara foi sozinho, fizeram uma constelação sem a mulher, decidiram coisas, chegaram a tais conclusões sobre a vida da mulher sem nem ela estar lá. E aí, depois, a juíza ainda deu uma punição dizendo que a mulher não tinha interesse nos filhos, por isso ela não foi no dia da constelação. Meu Deus. Teve uma que até saiu no jornal que ela disse que bem no dia ela tinha ido no shopping fazer alguma coisa e alguém, tipo o marido, acho que falou para a juíza e aí saiu, ah, você preferiu ir para o shopping fazer compras do que ir constelar e resolver os problemas. Teve outro caso muito famoso que foi de um casal que queria o divórcio, chegou para se divorciar no fórum, aí eles constelaram o casal que já queria se divorciar há anos. Resumindo, no outro dia eles tinham que voltar para assinar o divórcio e tu acredita que fizeram uma festa de casamento de surpresa para eles. e aí só o o